Música 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos Aplausos Garibnan Porta Alou Porta Al Emiliano Aplausos O que é isso? Você tem que dar um espaço para defender. Sim, claro, sim. Eu tenho um espaço para o set. Eu sou o Gordi. Eu sou o Gordi. Eu sou o Gordi! O que é isso? 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 O que é isso?